Um catador de material reciclável assou um feto em meio, um lixão no bairro de Felipe Camarão. Nossa equipe foi até o local e tem detalhes no ar. A rua José da Barra, no bairro Felipe Camarão, ficou cheia de gente na manhã desta terça-feira para acompanhar os trabalhos da polícia. Segundo informações colhidas aqui no local, um homem estava catando lixo. A gente pode observar que tem o lixão aqui, até no local que não deve fazer isso. Mas o rapaz estava catando lixo quando chegou perto daquele poste, percebeu algo estranho. Ele olhou mais perto, se tratava de um feto. Nós conversamos com alguns policiais que chegaram aqui a princípio, foram acionados pela população. O feto estava em uma sacola enrolado com um pano, uma rede. A polícia acredita que esse feto foi deixado aqui ainda durante a madrugada desta terça-feira. Nós tentamos conversar com os policiais, eles preferiram não gravar a entrevista com a polícia civil, que já também veio ao local para fazer os primeiros levantamentos, tentar ouvir os moradores aqui do bairro, das proximidades dessa rua José da Barra, mas apenas conversaram sem gravar a entrevista com a gente. Vamos tentar chegar mais perto aqui. A gente já vê que tem um rabecão no Instituto Técnico de Perícia. Ali mais à frente, a viatura da Polícia Militar, do 9º Batalhão, a Polícia Civil. E algumas pessoas que ficam aqui pertinho para tentar ver o trabalho da polícia, saber realmente o que aconteceu. Quando eu tirei o nosso fim, eu vi que abriu a reta rua. O senhor estava tentando reciclagem, fazendo o trabalho. Quando viu isso? Aí se tem um mau cheiro, abriu a reta rua. Aguardamos, né, para eles virem, para investigar o que foi que saiu. O fato é que quem fez, né, que pague, né. Ali um buraco, eu acho, para enterrar. Aí não conseguiram. Então quer dizer que possivelmente ainda tentaram enterrar esse feto? Ali, ó. Aí ninguém sabe o que foi, né. Um buraco aqui mais à frente, a gente mostra ali, ó. A suspeita é que tentaram cavar para deixar o feto. Aí se virar alguma coisa, deixaram o saco e foram embora. Não tem 20 dias que nós mostramos a menina que pegou, abortou, nove meses e colocou no quintal de casa. Lá em Panamirim foi presa ela e a mãe, lembra disso? Aí parece que o povo não aprende, não. Para fazer menino, acha bom demais. Mas não usa o job da camisinha, nem toma remédio. Job, vocês só querem fazer, pega uma camisinha, se você não quer criar a criança. Ou então tem, dê para alguém criar. Bando Infeliz.